A CIDADE NO BRASIL Sobre uma luz que encandeia Solta-se um vento que arde E que em mim calor semeia E eu sou gente que se inquieta Sol, a noite é que me acalma Adormece o sol e acorda a lua Que refresca a minha alma Pergunte às estrelas que o céu abraça Onde foi que me perdi? O sonho fica, a vida passa Ainda não te esqueci Já não espero desencantos Não sou alegre nem triste Apenas tenho saudades De um mundo que não existe E isto Pergunto às estrelas que o céu abraça Onde foi que me perdi? O sonho fica, a vida passa Ainda não te esqueci Pergunto às estrelas que o céu abraça Onde foi que me perdi? O sonho fica, a vida passa Ainda não te esqueci O sonho fica, a vida passa Com o vagar da sombra na lonjura Que a tarde entorna sobre o descampado A distância prolonga-se e perdura Para além deste tempo limitado Vem de longe o aroma à terra pura Repetir as lavouras do passado E eu sou a mais estranha criatura Sobre a terra que sonha Sobre a terra que sonha o céu estrelado E o poente põe luzes na cidade Mas a cidade nem sequer supõe Oi, a luz do lente que o poente encerra Nada me sei, todo me sinto e há de Ser sempre assim que o sol quando se põe Oi, me põe a mim a prolongar a terra A luz do lente que損ahole Eu sou a mais estranha Com o pagar da sombra na manjura Que a tarde entorna sobre o descampado A distância prolonga e se perdura Para além deste tempo limitado E, ó moço, se fores ao monte Ao monte da chaminé Não alargues os teus olhos Não alargues os teus olhos Não passeis por lá O pé Nesse monte enfeitiçado Mora a loira mais bonita É filha do morgado Tem olhos cor de azeitona Mora a loira mais bonita Se foste ferido de amor É melhor dali fugir Mora a loira mais bonita O seu pai vai a casá-la com o moço Mora a loira mais bonita Se foste ferido de amor Mora a loira mais bonita É melhor dali fugir Se matarem a loira mais bonita Se matarem a cedonha Se matarem a cedonha Não há mais no alto de abril O amor desenganado O amor desenganado É um coração furado Espaçado por um fuzil O amor desenganado É um coração furado Espaçado por um fuzil Por um copo de vinho Te diria Onde o mundo Começa e se dilata Onde a veia Arrebenta e se desata A fonte da ternura E da alegria Por um beijo azul Por uma mão Dançaria contigo Até cair Na cama maravilha Na cama maravilha Do faquim Que arranca a luz Da lua ao coração Eu sei no mar Acordas laranjais E a rota Das gaivotas Sobre a pele E tudo Te diria Pão e mel Por um copo de vinho Por um copo de vinho E pouco mais Por um copo de vinho Tudo te diria E tudo te diria Onde o mundo Começa e se dilata Onde a veia Arrebenta e se desata A fonte da ternura E a rota das gaivotas Sobre a pele E tudo te diria Pão e mel Por um copo de vinho E pouco mais Por um copo de vinho E pouco mais Eu sei no mar A cor dos laranjais E a rota das gaivotas Sobre a pele E tudo te diria Pão e mel Por um copo de vinho E pouco mais Por um copo de vinho E pouco mais Por um copo de vinho E pouco mais Se fores ao mar Pescar Se fores ao mar Pescar Pesca-me uma mar Garida Garida Se fores ao mar Pescar Pesca-me uma mar Garida Margarida Margarida És Meu amor Que andavas O mar Andavas no mar Perdida Perdida Andavas no mar Perdida No meio Perdida Margarida Margarida Meu amor Margarida 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 Minha amada Sem ti A minha graça está quebrada Nenhum Nenhum perfume É puro ou verdadeiro Na tua ausência Qualquer algo E o lisonjeiro É o de uma estrela Oculta e apartada Chamar-te Chamar-te Pérola Pouco é Não chegaria Mergulhador Algum Te encontraria Chamar-te Pérola Pouco é Não chegaria Mergulhador Algum Te encontraria É Mergulhador Más Ahhhhhhh Ahhhhhhh Chamar-te pérola ou coé Não chegaria Mergulhador algum te encontraria Chamar-te pérola ou coé Não chegaria Mergulhador algum te encontraria Mergulhador algum te encontraria Aaaaaah Aaaaaah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E os cardos sonham margens de altos rios Quando a sede põe água no altar E ajoelha como um Deus De lábios frios Pelos cantos à moira Verdadeiras Encantadas No suor que a mão da pede Pois olhos a voto no choro das seifeiras Quando o próprio calor chora Quando as pedras Estavam a gritar E os cardos sonham Margens de altos rios Quando a sede põe água no altar E ajoelha como um Deus De lábios frios Quando as pedras Estavam a gritar E os cardos sonham Margens de altos rios Quando a sede põe água no altar E ajoelha como um Deus De lábios frios Lábios frios Há tanto tempo que guardo Dentro de mim um segredo É como se o sol se escondesse Atrás das nuvens com medo Há tanto tempo que sonho Em falar contigo um dia E desvendar-te o meu segredo Por um fim nesta agonia Já não aguento mais Viver nesta ansiedade Mesmo que não me queiras Deixa-me dizer-te a verdade Tudo o que sinto por ti É querer-te mais do que a mim É ter-te sempre tão perto E é ter esperança até ao fim Há tanto tempo que espero Por uma palavra tua Mas o meu maior desejo É amar-te à luz da lua Já não aguento mais Viver nesta ansiedade Mesmo que não me queiras Deixa-me dizer-te a verdade Tudo o que sinto por ti É querer-te mais do que a mim É ter-te sempre tão perto E é ter esperança até ao fim Tudo o que sinto por ti Tudo o que sinto por ti É querer-te mais do que a mim É ter-te sempre tão perto E é ter esperança até ao fim Que sinto por ti É querer-te mais do que a mim É ter-te sempre tão perto E é ter esperança até ao fim Vai-se o sol e vem a lua Vai-se a lua e vem o vento Vai-se um amor e vem outro Vai-se assim passando o tempo O sol é que alegra o dia Pela manhã quando nasce Ai de nós o que seria Se o sol um dia faltasse Quero cantar ser alegre Que a tristeza nada tem Ainda não vi a tristeza Dar de comer a ninguém E a lentejo é qualquer coisa Que trago dentro de mim Onde o meu pensar Pois é um amor que não tem fim O sol é que alegra o dia Pela manhã quando nasce Ai de nós o que seria Se o sol um dia faltasse Se eu soubesse que voando Alcançava o meu desejo Mandava fazer umas asas Das penas em que me vejo Sol é que alegra o dia Pela manhã quando nasce Pela manhã quando nasce Vem que me vejo Vai-se o sol e vem a lua Vai-se a lua e vem o vento Vai-se o amor e vem outro Vai-se assim passando o tempo Eu só quero que me fales De cantigas e de vinho Deixa lá e não te rales Deus perdoa o descaminho Eu só quero que me fales De cantigas e de vinho Deixa lá e não te rales Deus perdoa o descaminho Deixa essa gente vã Com promessas e intrigas Elas não me interessam nada Pois o meu maior afã É de ter minha colada De vinho na tarde vã E ao som de velas Antigas Eu só quero que Que me fales Que me fales De cantigas e de vinho De cantigas e de vinho Deixa lá e não te rales Deus perdoa o descaminho Deus perdoa o descaminho Deixa essa gente vã Com promessas e intrigas Elas não me interessam nada Pois o meu maior afã É de ter minha colada De vinho na tarde vã E ao som de velas Antigas É de ter minha colada Que me falo que Amém. Amém. Vem beber o vinho mais doce Das uvas do nosso amor Quero embriagar-me contigo Sei que aqui seja onde for Anda chega-te a mim E quando me olhares sorrir Depois vamos dançar E eu quero acreditar Que tudo é eterno À luz do teu olhar Vem voar no vento mais denso Das noites da nossa paixão Quero libertar-me contigo E dar-te o meu coração Anda chega-te a mim E quando me olhares sorrir Depois vamos dançar Depois vamos dançar E eu quero acreditar Que tudo é eterno À luz do teu olhar Que tudo é eterno À luz do teu olhar Oh, yeah Oh, yeah Que tudo é eterno Não, 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 não... Não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Na alma triste da gente Vou lançar-nos a aventura Correr noutra viração Quanto mais nos lamentamos Ainda mais presos ficamos E nos dói o coração A nossa vida é um mar Com muitas marés e vagas Não temos nada a perder O melhor mesmo é viver Combatendo as nossas mágoas Tem o mundo à minha espera Há ilhas por descobrir E há uma vontade nova Um mundo que se renova Novo amor que vai surgir Ainda mais presos ficamos Ainda mais presos ficamos Às vezes sinto cá dentro Vontade de não sentir Perco-me em cada momento E só me apetece E só me apetece partir Quem me dera que este meu canto Me trouxesse de novo alegria E eu pudesse por uma só vez Ser feliz por um só dia Neste mundo em que nasci Tentaram impor-me o destino De tudo o que eu aprendi Guardo ainda um sonho Guardo ainda um sonho Menino Quem me dera que este meu canto Me trouxesse de novo alegria E eu pudesse por uma só vez Ser feliz por um só dia Aaaaaah 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 Aaaaaah